Nossa, Marina Gregory, ela analisou o Dodge do Lipe Ribeiro e disse que não era isso tudo. E aí todo mundo ficou assim, como assim não é isso tudo? Já que o Lipe tem vasta carreira de suíte master, ele chama suíte master de quarto dele, inclusive. O Lipe, eu vi algumas vezes ele pelado de fato e eu achei um tamanho interessante, eu não acho pequeno não. Acho que ele tava dormindo, coitado, né? A Marina beijou o pau dele, o menino tava murcho, no frio, gente. Não dá pra ter uma comparação interessante disso. Porque às vezes a imagem do Cruzeiro, ela respondece, né, Gabriel? Você não dá nada por aquilo. Palco de novo, que é minha surpresa ali depois. Olha, o Gil Guimarães entrou como ex da Bifão, ele participou da segunda temporada do Jusó. Bifão chamou ele de brocha, que nas duas vezes que foi lá fora com ele pro Vamos Ver, custou... Não, custou não, né? É, pra fazer o negócio engrenar. Eu fui numa fonte que também foi pra cama com ele, Leite, rendeu comigo nas vezes que a gente foi pro Vamos Ver. Então temos também um contraponto aí. Não, então, teve gente que eu conheço também que foi e disse que é babado. Você viu o Dodge lá? É vídeo de todo mundo. É agradável? É, mas o do Lipe é mais. É, menina! Olha a Larissa, tô pra nada, hein? Final do Aue desse ano, Leite Mancha. O maior não é nenhum dos dois, não. Quem é? W.L. Guimarães. Eita, eita, meu Deus! Tchau, 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 tchau.